A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevársia. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Dessa carta aqui é tão especial. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 19, porque é o versículo 19 que eu gostaria de ter falado mais no domingo e não houve possibilidade. Se você encontrou Filipenses 4, versículo 19, acompanhe comigo por favor. A Bíblia diz o seguinte, Paulo dizendo aquela igreja. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, ele há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Vamos repetir esse texto? Porque talvez você não entendeu. Esse é um dos versículos que me encantam na Bíblia. Um versículo que fala profundamente comigo. Olha, que promessa linda que Paulo está fazendo a esses irmãos ali daquela igreja. E o meu Deus, vamos falar todo mundo junto? Um, dois, três e... E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Glória a Deus por isso. Eu quero conversar com a igreja hoje sobre um tema, um assunto, chamado generosidade. Eu não sei se você consegue entender, mas nós servimos um Deus generoso. E talvez você não saiba o significado da palavra generoso. E eu te convido a refletir hoje sobre essa palavra, o significado dela. O que é ser generoso? Talvez você tenha uma definição para você. Mas ser generoso, eu tenho certeza que é além do que você pensa ou imagina. Ser generoso é um título que nós atribuímos a muitos não. Mas algumas pessoas. Fulano, ciclano e beltrano são generosos. E a generosidade, irmãos, ela fala um pouquinho de... Agir em benefício do outro. Mas não esperando nada em troca. Porque quando eu faço esperando algo em troca, Não é generosidade. É troca. Ser generoso é compartilhar. Compartilhar dos recursos que Deus te deu. E quando eu falo recursos, eu não estou falando só de recursos financeiros. São recursos emocionais, intelectuais. Sabe o que é ser uma pessoa generosa? É passar o que ela sabe para outra pessoa. Você conhece gente que sabe muito, mas não passa nada? Talvez com medo que aquela pessoa se torne melhor ou mais aperfeiçoada do que ele. Então ele retém. O generoso não retém. O generoso ele compartilha. O generoso ele é bondoso. Age com bondade. Na vida do generoso, ele não cria expectativas. Como eu disse, ele faz. Sem esperar nada em troca. É desapegado às retribuições. Eu não sei se você é assim. Mas como você se sente a uma pessoa que você dá um presente? No aniversário. O aniversário dela foi esse mês. E o meu é o mês que vem. Eu vou dar um presente para ela, para ele. Mas eu só quero ver o presente que ele vai me dar. Quando chegar o meu aniversário. Isso é assim? Eu acho que a maioria da gente é, né? Então você está dando e esperando algo em troca. Se ele não der o ano que vem, eu não dou. Eu não dou porque ele não me deu. E assim a gente vai levando a nossa vida. Achando que é generoso. Achando que é bondoso. O generoso investe. Ele quer que o outro esteja bem. Mas o que que ele... Não, ele não vai ganhar nada em troca. Ele só quer que o outro esteja bem. Ser assim? É difícil, né, nossa? É difícil ser assim. Então nós não somos bondosos. Nós não somos generosos. O generoso. Ele cultiva relacionamento. Algo difícil nos dias de hoje. Porque base dos relacionamentos são as trocas. São as oportunidades. Sou amigo de fulano porque fulano tem algo a me oferecer. Eu sou amigo de ciclano. Amigo não, eu tolero ele porque ele abre algumas portas para mim. Não é assim? Só que o generoso, ele cultiva. Sabe o que é cultivar? É de vez em quando passar e dar uma olhadinha. Para ver se está bem. Para ver se está crescendo. Para ver se está precisando de alguma coisa. Quem aqui tem jardim. Quem aqui tem horta. Quem aqui tem planta. Sabe do que eu estou falando. Vira e mexe. Você tem que ir lá ver. Está muito molhada. Está muito molhada. Não precisa molhar mais. Está seca. Deixa eu jogar um pouquinho de água. A cor não está como estava. Alguma coisa está acontecendo. Precisa de um pouquinho de vitamina. Precisa de um pouquinho de sol. Ou precisa de um pouquinho de menos sol. Isso é cultivar. E é assim que nós devemos cultivar os nossos relacionamentos. O generoso, ele cultiva. Ele não passa lá uma vez por ano. Não. Ele passa lá, não talvez diariamente. Mas sempre ele está passando. Dá uma olhadinha. Uma olhadinha para ver se está tudo bem. Ser generoso. É isso. Ser generoso é cultivar. E nós aprendemos e vemos em toda a Bíblia. Que Deus é a fonte. Que Deus é o maior exemplo de generosidade. E isso eu quero que fique guardado no seu coração. Deus é o maior exemplo de generosidade. Quando Paulo, ele escreve esta carta. Direcionado a esta igreja. Esta carta tem um motivo. Paulo escreveu muitas cartas. Treze. Uma delas é essa que nós vamos falar. Filipenses é uma carta. Agradecendo a uma igreja. Pelas ofertas. Pelo cuidado. Que eles tinham tido por Paulo. Durante a sua trajetória. É interessante entender. Que Paulo escreve esta carta. Estando preso. Paulo escreve esta carta. Em uma prisão domiciliar. Onde ele passou dois anos ali preso. Sem poder sair. Sem poder andar na cidade. Mas mesmo preso. Paulo fazia os seus atendimentos pastorais. Mas mesmo preso dentro de uma casa. Com tinta. Vamos dizer caneta. Papel. Ele escrevia cartas às igrejas. Preocupado. Dando instrução. Dando aconselhamento. Dizendo que está errado. Dizendo que estava certo. E esta carta. É a Filipos. Sabemos. Que Filipos. Estava muito distante. Da onde Paulo estava preso. Filipos. É na Grécia. Paulo estava preso em Roma. Na Itália. Uma distância. Uma distância. Que estudiosos dizem. Que chega. A mil e quatrocentos. Quilômetros. Essa. É a distância. Que Paulo estava desta igreja. Filipos era uma cidade. Interessante. Cultura. Romana. Colônia. Romana. Uma miniatura de Roma. Ali. As regras. As leis. Eram muito parecidas. Com as de Roma. Entendemos. Historiadores nos dizem. Que todos aqueles que se aposentavam. E que tinham condições. Principalmente. Aqueles veteranos de guerra. Eles buscavam passar os seus últimos dias de vida. Nessa colônia chamada. Filipos. E Filipos. Era importante. Também. Irmãos. Porque. Foi palco. De alguns milagres. A Bíblia nos fala. Que a igreja de Filipos. Foi fundada. Quando Paulo ministrava. E uma senhora. Chamada Lídia. Que era uma comerciante. Rica. Entendeu o evangelho. Aceitou a palavra de Deus. Ali nasce. A igreja em Filipos. Filipos. É palco de um grande milagre. Quando Paulo e Silas. Depois de pregarem. São presos na praça. São açoitados. Apanham. São jogados numa cadeia. Num cárcere. E o texto. E o texto vai nos dizer. Que quando eles estão ali presos. Ao invés de reclamar. Porque talvez eu e você. Reclamaríamos. Peraí. Eu estou pregando Jesus numa praça. Me prendem. Batem em mim. Me jogam dentro de uma prisão. Que motivo eu tenho. Mas Paulo e Silas. Entendiam. E tinham motivos de sobra. Para ao invés de reclamar. Mesmo doendo as chibatadas. Os açoites. Mesmo dentro de uma cela fria. Eles não reclamavam. A Bíblia diz que eles cantavam. E oravam. E quando a gente canta e ora. Ao invés de reclamar. Deus faz coisas lindas. A Bíblia nos diz. Que houve um tremor naquela cela. Naquela prisão. Tremor este tão grande. Que as portas da cela se abriram. O carcereiro fica. Muito preocupado. A ponto de tirar a sua vida. E quando Paulo vê isso. Paulo diz. Não faça essas coisas não. Todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Aquilo é motivo. Sabe para quê? Para Paulo começar a evangelizar aquele carcereiro. E a Bíblia diz. Que Paulo evangeliza ele e a sua família. E esses também aceitam a fé. Filipos é palco de tudo isso. Uma cidade muito importante na Bíblia. E em Filipos tinha essa igreja. Com esses irmãos. Os filipenses. E essa igreja me chama a atenção. Porque era uma igreja comprometida. É uma igreja que mesmo. Com poucos anos de idade. Ela entendeu. A cultura de missões. Ali nasce. Como uma forma mais organizada de igreja. A cultura de oferta missionária. De contribuição para manter. Para cuidar. Para enviar. Para a manutenção. De alguém que estivesse no campo. Ganhando almas para o Senhor. O capítulo primeiro. E o versículo cinco. Dessa carta. Se você. Está com ela aberta. Eu quero compartilhar com você. Olha o que diz. Paulo dizendo a eles. Filipenses. Eu dou graças. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado. Na proclamação do evangelho. Desde o primeiro dia. Até agora. Me encanta esse primeiro dia até agora. Paulo está falando. A esses irmãos. Que são. Contínuos. Constantes. Agradecendo a eles. Do apoio que eles têm dado. A Paulo. Nessa jornada de fé. Essa constância. Já tinha mais ou menos dez anos. Dez anos que aquela igreja. Continuava. Ofertando. Para Paulo. Entendemos. E a Bíblia nos mostra. Que aquela igreja foi fundada no ano quarenta e nove. Depois de Cristo. A carta que Paulo está escrevendo. A esses irmãos. Foi escrita em meados do ano. Sessenta e um. E sessenta e dois. Depois de Cristo. São mais de dez anos. E Paulo está dizendo o seguinte. Vocês têm participado comigo. Desde o primeiro dia. Da abertura dessa igreja. Com a irmã Lídia. Até o dia de hoje. Que eu estou preso aqui. Recebendo de vocês. Uma oferta. Saibam. Irmão Filipenses. Ele vai continuar a dizer. Vocês são os únicos. Que têm se associado. Comigo. Como igreja. Sim. Vocês têm se associado. Porque desde quando eu parti da Macedônia. Vocês têm me sustentado. Vocês entenderam. Essa questão de dar e receber. Somente vocês. Olha o que diz o texto. 4 e 15 de Filipenses. É lindo irmãos. Quando você começa a entender. Essa carta. Você começa a entender. O que Paulo. Está falando. A essa igreja. E ele vai dizer assim. E como vocês Filipenses. Sabem muito bem. No início da pregação do Evangelho. Quando eu parti da Macedônia. Nenhuma igreja se associou comigo. Nessa questão de dar. De receber. Exceto. Vocês. Somente vocês. Paulo está dizendo a eles. Irmão Filipenses. Vocês fazem parte do crescimento. Vocês fazem parte dessas almas. Que estão sendo ganhas. Vocês fazem parte das implantações. Das igrejas. Vocês fazem parte dessa formação. E Paulo vem agradecendo a eles. Parece simples uma oferta. Que para nós é muito simples hoje. Quando a gente diz. Vamos fazer uma oferta. E essa oferta vai direto na mesa do missionário. A igreja de Várzea tem essa cultura. E Deus tem feito grandes coisas. E a sua oferta depositada aqui. Através de um clique no computador. Ela vai cair lá. Na conta da igreja no Peru. Nessa época não era assim. Não. Paulo faz esse agradecimento. Porque ele entende. Que esses irmãos estavam em Filipos. Na Grécia. E mandaram uma pessoa. Um homem chamado Epafrodito. Eles se reuniram. Souberam que Paulo estava preso. Num cárcere domiciliar. E a Bíblia diz. Em Atos Apóstolos. Que Paulo pagava o aluguel dessa casa. Embora preso. Paulo tinha que custear o aluguel dessa casa. Esses irmãos filipenses. Entendendo isso. Se mobilizam. Tiram dos seus recursos. Das suas riquezas. Chamam esse homem. Entregam. Talvez uma sacola de dinheiro. E diz o seguinte. Faça essa viagem. Viaja. Mil e quatrocentos quilômetros. No dia de hoje. É fácil. Com os carros que temos. Com as estradas que temos. Naquela época não tinha carro. Naquela época irmãos. Não tinha estrada. Eram totalmente precárias. Lugares para dormir. Postos de gasolina. Lugar para se comer. Não. Uma viagem de mil e quatrocentos quilômetros. Era traumática. Além dos perigos da estrada. De roubo. Porque não era normal alguém viajar sozinho. Não era só estrada. Precisava pegar um navio. Porque existe um oceano. A ser atravessado. Da Grécia. Para a Itália. E essa igreja faz isso. Envia este valor. Envia esta oferta. Até este irmão Paulo. Que está em uma prisão. Eu gosto de dizer. E de relembrar. O que Deus fez na vida desta igreja. Através de um comprometimento. Com a obra de missões. É algo que. Me emociona. Lembrar. De mais de vinte anos atrás. Quando um homem de Deus. Inspirado por Deus. Em um momento muito difícil. Que a igreja passava. Troca de pastor. Um problema financeiro. Os mais antigos. Sabem do que eu estou dizendo. Deus permitiu aquilo. Naquela época. Para essa igreja. Nós congregávamos ali. Na rua São Paulo. Esses dias. Um irmão. Fez uma postagem ali. Daquela igreja. Ótimas memórias. Tanta coisa que Deus fez. Tanta coisa que aconteceu ali. Tantas almas. Que se renderam. Tantos obreiros. Que ali. Foram construídos. Naquela igreja. Alegra o meu coração. Poder voltar um pouquinho aí. Meus vinte e cinco anos atrás. E ver. Na chegada do pastor Alberto. Um problema instaurado. Onde ninguém sabia o que fazer. Onde a igreja tinha compromissos. E nós não estávamos conseguindo. Cumprir com os compromissos. O nome da igreja era feio na cidade. Não estava fácil. Desacreditado. Sem crédito. E quando essa situação se instaura. Em um culto na rua São Paulo. O pastor recolhe uma oferta. E quando se conta aquela oferta. Se vê uma possibilidade. De vencer o dia de amanhã. Mas sabe o que o homem de Deus faz? Em um ato que para muitos naquela época era loucura. Loucura. Mas existe um Deus que fala com o anjo da igreja. E esse homem teve a coragem de seguir a orientação que Deus deu a ele. Diante daquela oferta arrecadada. Sabe o que ele faz? Ele destina toda aquela oferta ao campo de missões. Para muitos aquilo era uma doideira. Muitos vibraram com isso. A obra missionária estava suprida por um período. Mas as dívidas ainda continuavam aqui na cidade com a igreja. Mas devido àquela atitude. Deus fez algo tão lindo irmãos. Tão lindo. Deus abriu tanta porta. Foi tanta gente aparecendo dizendo eu ajudo, eu quero ajudar. Eu dou isso, eu vou tirar do que eu tenho para aquilo. E aquilo outro. O templo estava bem orado. E eu me recordo que existia horas para aquilo ser resolvido. Senão a justiça ia tomar aquele tempo da rua São Paulo. Deus foi levantando um, outro, outro e outro. E antes do momento final. Aquela dívida foi sanada. Para a glória de Deus. Vivemos momentos irmãos que. Até hoje é difícil de acreditar o que Deus fez aqui em Várzea Paulista. Numa cidade desse tamanho. Com uma igreja desse tamanho. Olha o templo que Deus permitiu que essa igreja construísse. Olha o templo que nós estamos hoje. Para você é comum. Para você isso não mexe com você. Porque você não participou do que aconteceu aqui. Mas para quem viveu rua São Paulo e hoje está aqui. Irmãos. É motivo de todo o culto dobrar o joelho e agradecer. Deus obrigado pelo que o Senhor tem dado a essa igreja. Sabe a motivação de você ter um auditório. De você ter sala. De você ter refeitório. De você ter gabinete. De você ter tudo isso daqui. Isso era um grande sonho. Isso é um sonho. Para muitas. Para inúmeras igrejas. Que não conseguem entender o que aconteceu aqui nesta igreja. E não tem como explicar. Não tem. A explicação que cabe é. No momento de maior dificuldade. Essa igreja estendeu a mão. Essa igreja se associou. Com a obra missionária. E Deus fez o resto. Deus foi providenciando situações. Abençoando irmãos. Gente que não era crente. Quando aqui estava em construção lá embaixo. Depois do muro ter caído. Um mutirão muito grande se levantou. Mais de 300 pessoas trabalhando aqui. Porque com uma chuva. A única coisa que existia aqui nesse tempo. Nesse terreno. Era um muro de arrimo. E o muro caiu. Necessário passar por aquilo. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje. Desencontros na nossa vida. Frustrações. Situações que a gente olha e fala. Meu Deus. Por que isso? É necessário. É necessário. Foi necessário. Muitos não entenderam. E até hoje nós não entendemos. Mas vivemos aquilo. Fizemos a limpeza. Começou-se a construção. Começou-se as brocas. E quando não tinha dinheiro. Deus mandava o ímpio entregar cimento aqui. Era caminhão. Fechado de cimento. Chegando. Batendo no portão. E o menino dizendo o seguinte. Aqui é a igreja. É. Nós viemos entregar cimento aqui. Não meu senhor. Nós não compramos cimento. Cimento que tinha acabou. Agora o pastor falou. Que nós só vamos ter condições. Tal dia. Não. Mandaram entregar. Como mandaram entregar? A nota. Não tem que pagar. Não. É doação. Quantos sacos são? Não. É o irmão. O irmão não. A pessoa mandou doar. É o caminhão fechado de cimento. Quando a gente. Se associa. Quando a gente estende a mão. Para a obra de missão. Deus manda da onde você não imagina. Deus manda. Por isso eu digo. Essa carta fala muito comigo. No tom de se associar. Está dando para soltar pipa na igreja. Era aí para mim não me perder. Por isso que eu digo. Se associe. Não perca essa oportunidade. Faça como os irmãos filipenses fizeram. Sabe o que Paulo estava dizendo a eles? Vocês tem parte nisso. Vocês tem parte no crescimento do reino. Da obra de Deus. E Paulo está dizendo para eles o seguinte. Filipenses. Eu não tenho como pagar vocês. Eu não tenho como retribuir o que vocês fizeram. Eu não tenho. Mas o meu Deus tem. E por isso esse versículo. Fala muito ao meu coração. Uma das primeiras afirmações de Paulo. A esses irmãos filipenses. O texto que nós lemos. E o meu Deus. Quando Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo de um Deus que ele conhece. De um Deus que ele tem intimidade. Paulo quando está escrevendo essa carta. Paulo já tem 30 anos de fé. E em 30 anos. Paulo conhecia muito bem o Deus que ele servia. A ponto de dizer. Aos filipenses no capítulo 13. Olha a experiência que Paulo teve. Ele chega aos filipenses e vai dizer o seguinte. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Paulo tinha condições de dizer isso. Eu posso todas as coisas. Porque eu conheço. Eu conheço Deus que me fortalece. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo de número 11. Versículos. De número 24 a 27. Você vai ver. Como Deus. Como Paulo conhecia esse Deus. O texto fala um pouquinho da trajetória. De Paulo. O que Paulo passou. Se puder colocar para mim. 2 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 24 ao 27. 11 de Coríntios. Cinco vezes recebidos judeus. Quarenta açoites menos um. Três vezes. Eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apredejado. Três vezes. Eu naufraguei. Eu fiquei uma noite. E um dia. Boiando em alto mar. Em viagens. Muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos de patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias. Muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum. Muitas vezes. Em frio. E nudez. Um homem que viveu tudo isso. E escreveu que ele pode tudo. Nesse Deus que fortalece. É um homem que conhecia esse Deus. É um homem que podia dizer aos filipenses. O seguinte filipenses. Eu não tenho como lhe pagar. Mas o meu Deus. O meu Deus ele tem. E essa é a afirmação. Que eu faço a vocês. O meu Deus. Tem como fazer. Lembra. Deus usa homens. Deus usa eu e você. Eu sei que na Bíblia. Deus já usou corvo. Eu sei que na Bíblia. Deus já. Falou através até de uma jumenta. Mas eu sei que hoje. Deus não vai usar uma jumenta. Nem um corvo. Deus vai usar eu e você. Nós estamos aqui para ser. Canal de bênção. Nós estamos aqui para ser. Usados por Deus. E quando. A gente entende. O privilégio de poder fazer. De entregar. Ah meus irmãos. Esse Deus. Ele move céu e terra. Ele incomoda um. Ele tira o sono do outro. Ele faz fulano pensar em você. E não dormir de noite. E no outro dia ter que te procurar. Para resolver. Para te abençoar. Para dizer o que você está precisando. Porque eu não consigo dormir. Deus me faz lembrar de você a noite. E eu entendo. E quem conhece Deus sabe. Eu entendo. Que é Deus falando. Que eu tenho que fazer algo por você. Por você. Por você. É assim que Deus faz. Filipenses. Essa oferta. Que vocês me mandaram. O que vocês estão fazendo. Essa missão. Isso toca o coração de Deus. E eu conheço bem o meu Deus. E sei o quanto esse Deus. Ele é generoso. E sei que esse Deus vai responder. A vocês. Porque Deus vê meus irmãos. A gente já ouviu sempre falar isso. Mas você precisa crer. Deus vê. Deus tem visto a sua entrega. Deus tem visto o que você vem fazendo. Deus tem visto do tempo que você tem dado. Do dom que você tem dado. Da oferta que você tem feito. Deus é um Deus que conhece a sua entrega. Ele vê a sua entrega. Pastor eu fiz para ninguém ver. Sim, ninguém viu. Mas Ele viu. Ele vê. Ele contempla a sua entrega. E Paulo vai dizer. Meu Deus. Ele vai suprir. Oh palavra bonita. E só quem crê. Só quem crê pega isso. Paulo dizendo. Meu Deus. Esse Deus que eu conheço. Ele vai. Ele há de suprir. Irmão Filipenses. Fica tranquilo. Vocês me supriram. Deus vai suprir vocês. Vocês cuidaram de mim. Deus vai cuidar de vocês. E sabe o que é suprir? O que a Bíblia quer dizer. Nesse termo. Quando diz. Suprir. quer dizer o seguinte. Tornar cheio. Encher. Até o máximo. Fazer abundar. Não é gostoso você chegar num poço de gasolina. E quando o frentista vem te atender. Você fala assim. Enche até derramar. Não é? Ou você gosta de ir lá e falar assim. Põe trintão. Não. É gostoso quando você chega e fala assim. Enche. Enche até. Eu quero ver a gasolina pelo caninho. Eu quero ver o ponteiro passar do F. É isso que Deus está falando aos Filipenses. É isso que Paulo está falando para eles. Vocês me supriram. Deus vai suprir vocês. Vocês foram generosos. Vocês me deram até de sobra. Porque o texto diz. Eu estou suprido. Epafrodito me trouxe. Através de você. Vocês. Eu tenho até de sobra. Paulo está dizendo a eles. O meu Deus vai responder. De forma generosa para vocês. Creiam. O meu Deus vai responder. De forma generosa. E o texto continua assim. Vai responder como? Com tudo aquilo que vocês precisam. Olha que palavra, irmãos. Tudo aquilo que vocês necessitam. Paulo está dizendo. Aos Filipenses. Deus vai dar a vocês. Agora, entenda. Tudo o que eu preciso não é tudo o que eu quero. Há uma diferença muito grande nisso. Deus não está dizendo aqui. Vocês vão ter. Tudo o que vocês querem. Não. Vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Vocês vão ter tudo o que vocês necessitam. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o que pede. Já imaginou se Deus fizer tudo o que você quer? Não vai dar certo. Porque tem tempo que você pediu para Deus morrer. Para você morrer. Deus me mata porque eu não aguento mais. Já imaginou se Deus tivesse feito isso? Mas você está aqui agora todo alegrinho. Deus viu depois. Falou não vou matar não. Tem muita coisa boa para ele viver. Então não é o que você quer. É o que você necessita. Deus não vai atender tudo o que você quer. Não. Porque você já pediu para morrer e não morreu. E já pediu para Deus matar fulano, ciclano e beltrano. Já era para ter uns 30 homicídios nas suas costas. De tanto que você vem orando dizendo. Deus ele falou mal de mim. Mata ele. Deus meu marido não está me tratando bem. Manda ele. Jesus. Por isso que Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai fazer o que você precisa. Deus vai te dar tudo aquilo que lhe falta. Deus vai completar você naquilo que você é incompleto. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Às vezes não é no material. Porque tem gente que está do material cheio. Não adianta dar mais coisas materiais para ele. Não é isso que ele precisa. Ele precisa de algo em outra área. Está cheio de dinheiro no bolso. Está cheio de dinheiro no banco. Debaixo do colchão. Não sabe o que fazer. Mas não tem emocional mais. Vive a base de remédio. Já não tem mais saúde. Já não dorme mais de noite. Deus está dizendo o seguinte. Eu vou completar. Eu vou encher. Eu vou atender. Tudo o que vocês precisam. Se é material eu vou atender. Se é emocional eu vou atender. Se é na área espiritual eu vou atender. Eu vou voltar a te acender. Se é na área social eu também tenho para te dar. E ele continua dizendo. Mais uma afirmação. Eu vou dar tudo isso segundo. Deus vai dar tudo isso a vocês segundo a riqueza deles. Dele. Você já parou para pensar. Onde está a riqueza de Deus? Que a gente gosta de riqueza. Vai me dizer que não. Se tem alguém aqui que não gosta. Que gosta de viver apertado. Depois me procura. Eu quero orar por você. A gente gosta de folga. É gostoso ver. Gostei. Quero. Vou levar. Olha que benção. Agora já não gostei mais da cor. Dá para outra pessoa. Vou comprar um outro de outra cor. Olha que coisa boa. Tudo isso se faz com riqueza. E Paulo está dizendo. Esse. Vai atender segundo a sua riqueza. Já parou para pensar. Enquanto está avaliada a riqueza de Deus. Aparece de vez em quando aí os. Os dez primeiros da lista da Forbes. Bilionário. E dali vai lá para cima. Que eu não sei contar nem quanto zero tem na conta. Agora vamos entender. Se Deus é rico ou não. A Geu ele escreve no capítulo 2. No versículo 8. Vai estar na tela para você ver. Minha é a prata. Deus dizendo. O seu Deus está. É o Deus que Paulo está pregando. É o Deus que Paulo está fazendo a promessa. É o Deus que Paulo está fazendo o seguinte. Deus está te dando filipense. Um cheque em branco. E olha. Vê se esse cheque tem saldo. Minha é a prata. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos. Davi também fala da riqueza de Deus. No salmo 24. E o verso de número primeiro. Olha o que Davi vai dizer sobre a riqueza de Deus. Ao Senhor pertence a terra. A sua plenitude. A sua plenitude e o mundo e os que nele habitam. Será que tem lista de Forbes para competir com esse Deus? Tem não irmãos. Tem não. Moisés também fala sobre a riqueza de Deus. Deuteronômio capítulo de número 10, versículo de número 14. Olha o que Moisés diz. Eis que os céus e a terra. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. O Deus de vocês. E a Ele pertence a terra e tudo que nela há. Será que esse Deus tem riqueza para te dar, meu irmão? Será? Será que esse cheque aí, como é que vai ser? Em branco para você, será que tem como fundo ou não? Um Deus generoso. Porque eu e você não somos generosos. Não somos. Precisamos melhorar muito. Eu e você, nós somos miseráveis. É. Precisamos entender de generosidade com Deus. E a Bíblia diz. O sábio escrevendo em provérbios capítulo de número 11, versículo 25. Não precisa pôr na tela. A Bíblia diz o seguinte. O generoso prospera. Precisamos entender o que é ser generoso e temos que entender com Deus. Eu ouvi um testemunho de um homem. Aquilo falou muito comigo. Esse homem é vivo até hoje. E com o testemunho desse homem, veio no meu coração, esse tema. O generoso prospera. Ele era um obreiro, ele era um pastor, aqui da região. Procurou um outro pastor, pedindo ao pastor. Pastor, o senhor ora por mim? Por que que você precisa de oração, meu filho? Deixa eu contar para o senhor. Aquele pastor era diretor das missões. Pastor, eu tenho uma caminhonete. O senhor quer comprar? Não dou conta de comprar. Eu estou vendendo essa caminhonete. Eu já andei pesquisando tudo aí, o mercado não está bom. Mas a minha caminhonete, eu vou dar um valor fictício, ela vale 100. É, meu filho? É. Que bom. O senhor não quer? Eu falei, não. Pastor, ora para mim vender a caminhonete. Morar, meu filho. Porque é o seguinte. Eu já comprei uma nova. Essa caminhonete está aqui. E eu preciso vender ela. Não tenho o que fazer com ela. Inclusive, eu já tirei do seguro. E coloquei a minha nova caminhonete no seguro. E eu estou andando nas lojas para ver quem paga esse 100. Pastor, ora por mim. Porque se eu vender a caminhonete por 105. Eu dou 2 para a missão. Que conta é essa, irmão? A caminhonete vale 100. Se eu vender por 105. Que generosidade é essa? No mínimo, era o seguinte. 100 é o que vale. E ninguém quer pagar. Se eu vender por 105. 5 eu entrego para a missão. Era mais ou menos aceitável. Esse pastor enfesou e disse, vou orar para você. Não. Suma daqui. Que conversa é essa? Você acha que com Deus é troca? E aquele irmão saiu pisando duro. Esse pastor não está com nada. Passa-se meio dia. No fimzinho da tarde, esse pastor liga. Esse que estava vendendo a caminhonete. Liga para o pastor diretor de missão. Olha, é o seguinte pastor. Ah, meu filho. Vendeu? Não pastor, não precisa orar mais não. Mas nem orar eu estava orando. Não precisa orar mais não. Por quê? Roubaram minha caminhonete, pastor. E eu não tinha seguro. O generoso prospera. Quem quer fazer troca com Deus, sempre acaba se dando mal. Deus não precisa da sua troca. Deus não precisa do seu resto. Não. Não. Você se diz generoso, mas quantas vezes você já passou a perna em Deus? Ou acha que passou? Quantas vezes você já quis enganar, enrolar, barganhar com Deus, trapacear com Deus? Será que você nunca disse algo ao Senhor e aconteceu e você não cumpriu sua promessa? Ah, eu conheço alguns. Ah, eu conheço alguns. Eu conheço alguns. Pastor, estou vivendo uma vida assim, assada, assada. Ora, Deus entrar com providência, eu vou fazer isso, isso. Deus entra com providência. Porque Deus é generoso. E a pessoa muda, muda nada, parece que piora. Cai de novo, vira um problema e volta a procurar. As coisas melhoram. E agora eu vou mudar. Muda nada. Muda nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a sermos generosos como Deus é generoso. A maior prova, e eu termino aqui, já passei dois minutos. A maior prova de generosidade. A maior garantia de um Deus generoso. Está em Romanos capítulo e número 31, versículo... Romanos capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Olha como esse Deus é generoso. Se conseguir colocar na tela, por favor. Que diremos então à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha agora, como Ele é generoso. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Mas por todos nós o entregou. Será que não dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que é prova de um Deus bondoso? Está aí. O seu filho. Nem o seu filho lhe poupou. O versículo que me encanta na Bíblia também, João 3 e 16. Mostra a generosidade de Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nesse Deus generoso? Te convido a ficar de pé. Eu quero orar com você. Mas antes de orar. Eu quero que este versículo fique gravado no seu coração. Eu quero que coloque na tela de novo e nós vamos falar numa única voz. com força. É. Com a força e o fôlego que Deus te deu. O texto que nós lemos, Filipenses 4 e versículo 19. Por favor, põe na tela. Leia. Leia com o fôlego que Deus te deu. E não só leia, mas creia nisso que você está lendo. 4 e 19, por favor. 1, 2, 3, vamos lá, irmãos. E o meu Deus te deu com a sua riqueza e glória. Há de sofrer em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vocês precisam. Você crê nisso? Amém. Amém.